A CIDADE NO BRASIL 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 QUE NÃO VOU PRA ME FACE SORRER ENTÃO CADÊ VOCÊ É ISSO AI PESSOAL ESSE É O PROJETO PREGA AINDA VIVO E COM OBJETIVO DE RELEMBRAR OS GRANDES SUCESSOS DO BREGA ROMANTICO BRASILEIRO COM O VANILDO SILVA NO VIOLÃO E EU SOU FÁBIO REV NOS VOCAS E COM A AJUDA DE VOCÊS VAMOS FAZER DESSA NOITE A NOITE MAIS LINDA DO MUNDO VAMOS FAZER DESSA NOITE A NOITE MAIS LINDA DO MUNDO VAMOS VIVER NESSA NOITE A VIDA INTEERA NO SEGUR A FELICIDADE NÃO EXISTE O QUE EXISTE NÃO EXISTE NA VIDA SÃO TEMOS FELIZE VAMOS FAZER NÃO EXISTE A GENTE PODE SER FELIZ VIVER A VIDA SÃO SOFRER É NÃO PENSAR O QUE VAI SER NÃO EXISTE NÃO EXISTE NÃO EXISTE NÃO EXISTE HERCUP 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 NÃO EXISTE NÃO EXISTE NÃO EXISTE A SÃO TEMOS FELIZE NÃO EXISTE A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar o que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte ou não sei Não me pergunte se amanhã Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você E mesmo sorrindo consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você Tentei te esquecer De tudo que eu tenho Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Fiquei em seus olhos, sem saber segurei sua mão, e começou assim. Um longo silêncio entre nós, a sua presença calou minha voz. Quanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer, mas não disse nada. Eu encostei o teu corpo no seu, e um novo desejo nasceu, entre nós dois. Seus carinhos me deixavam louco, nosso tempo era pouco e tão pouco, me deixamos pra depois. Um longo silêncio entre nós, a sua presença calou minha voz. Quanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer, mas não disse nada. Preciso rever, seu sorriso um tanto sem graça, preciso encontrar, mais uma vez com você lá na praça. Pra falar mais um pouco de mim, encostar o seu corpo em meu corpo, e adormecer assim. E adormecer assim E adormecer assim E adormecer assim Eu já sei que nessa casa, onde você diz morar, e todo dia no portão, eu venho lhe esperar, não é a sua casa. Eu já sei que o seu quarto, fica lá no fundo, e se você pudesse fugir desse mundo, e nunca mais voltava. Eu já sei que esse garoto, que você leva pra brincar, e todo dia lá na escola, você vai buscar, não é o seu irmão. E ele é filho dessa gente, importante, mas às vezes também é teu por um instante, apenas dentro do seu coração. Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor, por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor. Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor, por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor. Eu já sei porque você não me convida pra entrar, e se falo dessas coisas, você procura disfarçar, fingindo não me entender. Eu já sei porque você não me apresenta aos seus pais, eu entendo a razão, de tudo isso que você faz, é medo de me perder. Eu já sei que na verdade, nada disso você quis, você simplesmente pensou em ser feliz, aí não quis dizer. Mas você de uma coisa, pode ter certeza, que o amor que você tem por mim, é a maior riqueza, que eu preciso ter. Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor, por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor. Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor, por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor. Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor, por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor. Deixa essa vergonha de lado, por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor. Hoje você já não me quer mais, compreendo, pois a vida é mesmo assim. No passado, meu amor foi importante, você hoje está distante, não precisa mais de mim. Hoje você passa e não diz nada, compreendo, pois eu sei tudo. Só não entendo o que você vive falando, por onde você anda, que não lembras quem eu sou. Mesmo você dizendo que não lembra quem sou eu, não tem graça, pois seu corpo já foi medo. Mesmo que não queira, o passado existiu, quantas noites em minha cama você dormiu. Hoje você já não me quer mais. Mesmo você dizendo que não lembra quem sou eu, não tem graça, pois seu corpo já foi medo. Mesmo que não queira, o passado existiu, quantas noites em minha cama você dormiu. Mesmo que não lembra quem sou eu, hoje você já não me quer mais. Eu vou lhe confessar o meu amor, não sei como é que eu fui mudar a ser. Jamais gostei de alguém, com tanto ardor e devoção. Você, meu bem, nasceu pra mim. Não posso mais esconder essa paixão, até meu coração eu entreguei. E você, meu bem, nasceu pra mim. Ao mundo inteiro vou dizer que eu sou louco por você. E você nem liga pra mim. Ao mundo inteiro vou dizer que eu sou louco com você E você vem ligar pra mim Se fecho meus olhos eu vejo você Até nos meus sonhos eu vejo você Quem dera meu anjo, o que eu fosse teu Você é todo bem nessa vida que eu pedi adeus Você é todo bem nessa vida que eu pedi adeus Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco por você E você nem liga pra mim Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco por você E você nem liga pra mim Se fecho meus olhos eu vejo você Até nos meus olhos eu vejo você Quem era meu anjo Que eu fosse seu Você é tudo bem nessa vida que eu pedi Adeus Uuuuuh E aí 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 E aí